Vou falar aqui rapidinho, gente, o que eu senti ontem, né, que eu fui no posto de saúde novamente, a princesinha aqui, a Rebequinha Emanuele, né, tá apressada, eu acho, pra nascer. E por mim, né, já fazia logo uma cesárea e pronto. Mas não é assim, né, não é dessa forma. Eu tava dormindo ontem à tarde, raras vezes que eu consigo dormir de dia. Aí no dia que eu consigo dormir, eu acordo com uma pressão muito forte na minha barriga, aquela pressão pra baixo, bem pra baixo, e dou nas costas. Dona Costa, o que eu falo é aqui nas cadeiras, gente, aquela dor já parecida com a dor de parto. E aí, só que não tão forte, né, a gente sabe, assim, porque ela passou por isso. E aí, gente, aquela pressão, tá bom. Só que a minha barriga dura, né, eu pensei que era as contrações de treinamento. E aí, era uma hora da tarde. Então, como era uma hora da tarde, aí eu falei, não, vou esperar dar duas horas, duas e meia, lá pras três horas, pra ver, né, se vai continuar, se não vai. E aí, eu vou no posto de saúde, porque o rapaz, o enfermeiro que me atende, junto com o médico, eles disseram que qualquer coisa era pra eu me voltar lá no posto de saúde, antes de ir pro hospital, né, se fosse dia de semana, no caso. E aí, tá, assim eu fiz, né, aí fiquei aguardando, né, vamos ver se até mais tarde passa, ou melhora se for, se continuar só assim, duro, né, e não vai ser preciso, porque é aquelas contrações de treinamento. E aí, gente, eu tava ajeitando aqui umas coisas, parece uma coisa, gente, eu tava separando aqui umas coisas aqui que eu vou fazer, né, uns vídeos da bebê já, né, pra adiantar, porque como ela tá querendo nascer a qualquer momento, né, tem que se adiantar mesmo. E aí, eu continuei, né, falei, arrumando as coisinhas dela, separando algumas coisas, né, da minha mala maternidade, já, pra deixar arrumado. E aí, quando eu vi, saiu um negocinho lá debaixo, né, tipo um tampão, mas não era o tampão, gente, era aquele negocinho, eu acho que era um pouquinho só que saiu, entendeu? Aí fui, me limpei, tirei uma foto, né, mas também não saiu mais, foi só essa vez, entendeu? Só esse pouquinho aí que saiu mesmo. Aí, eu tirei foto, né, falei, não, vou deixar agora dar o horário pra mim, né? Aí, quando foi três horas, eu fui, só que aí, antes eu tomei banho e tal, lavei logo o cabelo, falei, é, vou preparada, né? Como eu já tava separando algumas coisas da bebê, né, que era pra mim gravar um vídeo pra vocês, aí, já separei, né, as coisinhas que eu vou levar pra maternidade, as minhas coisas. Tá faltando algumas coisas, gente, mas eu vou arrumar com o que eu tenho, porque senão, né, vai que, vai que eu preciso ir pra maternidade, não tá nada arrumado. Aí fui, gente, cheguei lá, fui atendida, né, ele me deu minha pressão, tava tudo normal, graças a Deus. E aí, ele escutou o coração bebê, tudo normal, me atendeu. Ó, disse que tá tudo normal, que não tem muito o que fazer, apenas aguardar, né? Mostrei pra ele a foto, né? Como eu falei que não era o tampão, né, ele também disse que não era ainda, né? Podia ser, saindo aos pouquinhos, podia. E aí, ele falou assim, olha, vai pra casa e tal, descansa, fica relaxada, né? Caso, realmente, né, aí você vai pro hospital, caso não, fique em casa, né? Continue em casa. Então, gente, eu tô nesse dilema, né, só aguardando. E aí, gente, tudo que eu faço me cansa, né? Desde esse dia, eu não fiz nada, não tem como, né? A mulher, a dona de casa não fazer nada. Mas, assim, eu tô descansando ainda mais, tô deitada. Só aqui, né? As contrações vêm com tudo, gente. Com tudo, elas dão pausa, né? Uma pausa longa, aí, de algumas horas, depois elas voltam. E a minha barriga fica muito dura. E dá aquela mexida ali, desesperadora, né? Aquela mexida ali que dói, dói muito mesmo. E aí, quando eu caminho, dói, né? Que força lá embaixo. Aí dói o meu, Deus do céu, gente. Graças a Deus que essa bebê já vai nascer, essa menina já vai nascer. Porque se fosse pra mim ficar grávida mais um tempo, eu não aguentaria. Se fosse pra mim ter mais um filho, uma menina de novo, acho que eu me acapava. Porque tá sendo muito difícil esse final de gestação pra mim. E aí eu tô só deitada, sabe? E dói muito a minha costa, assim. Eu sinto aquela pressão nas cadeiras. E no pé da barriga, assim. Tá forçando pra baixo, entendeu? E eu tô sentindo a minha voz, né? Muito ofegante. O meu corpo já é muito pesado. E tô só na misericórdia, assim. Eu tô tomando bastante água, tomando a minha vitamina. E vamos ver, né? Segunda-feira eu já entro pras 37 semanas, graças a Deus. Então não tem nenhum perigo mais da bebê na ser prematura, antes da hora, né? Porque 37 semanas já é considerado, né? A gestação é normal pra ter um bebê. Então já tô nessa expectativa aí. Dia 3 eu tenho consulta, né? De novo, do pré-natal. Já tô aguardando a minha avaliação pra cesárea. Já torcendo pra que o médico marque logo. Porque só Deus. E foi isso, gente. Só um relato aqui rápido. E espero que vocês tenham gostado. Beijão e tchau!